Música 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 Eu sei o que é mal pra mim, mas eu sei o que é sério Se ligo corrompulosa, cheio do pé de boba, do meu filho rosa Que eu vi, eu senti, me fiz um lugar, dá pra querer Passinho, vejo quando eu passei, eu passei, eu passei Eu passei, me pera, eu passei, eu passei, eu passei Eu passei, eu passei, eu passei, eu passei Eu passei, eu passei, eu passei, eu passei Eu passei, eu passei! Eu passei, eu passei, eu passei. E agora fora 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 Agora eu passei Com o cabelo de Gér guns... E agora eu passei, eu passei E... isso... Alê O que é isso? 4, 4, 4! 5, 6, 4. Só sim oremo alto. Lula, desculpa! Edutu direito agora. Edutu direito agora. Edutu direito. Dia do direito. Só sim ovo. Vem a mão, quer sair. Arlula, vem a mão. Vem a mão. Ele morreu. A mão, a mão. O que é a mão? O que é a mão? Olha a mão! Não se deu de me abrindo! Um... Que verdade! Não se deu de me abrindo! Não se deu de me abrindo! Olha aqui também! Não! Vai! Não se deu de me abrindo! E aí! Não se deu de me abrindo! Não se deu de me abrindo! Sobe! Sobe! Não se deu de me abrindo! Não se deu de me abrindo! A mão que vem atrás vai vir com o tupelo da cara dele! Não é na rua! Agora! É pra fazer! De novo! Porra! Ele está na frente! 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 Atenção! 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 O final do Caus"; Um, dois, dois, dois. Acesse o nosso site www.sweb.com.br Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado.